Curtir essa abertura de Grand Prix, que é assim que passar o primeiro, amigo. É uma galera de gols aí, ó. Rodrigo! Gol! Um do Brasil! Rodrigo Torpedo, mano! Hoje vai acabar a tinta na caneta de tanta assinatura que vem por aí, ó. A primeira é do Torpedo, a primeira é do Rodrigo. Brasil 1x0! De novo pra você, ó. Bola do Betão, posição de pivô. E ele caído, fez o passe pro Rodrigo de perna direita na rede. Assina, Rodrigo! Olha, o Serginho já fez a primeira alteração, trocando a primeira formação. Jogada individual do Diego! Gol! Um do Brasil! Diego arrumou e soltou a bomba de novo pra você, ó. Perna direita, um foguete no canto do Born Face. É o segundo no Brasil. Diego, número 6. Assina, Diegão! Tô chegando ali na marcação, Falcão tentou lorgar a caneta. Fala curtinha! Gol! De Zambia! E olha, esse aí vai tirar onda, porque ele vai falar assim, ó. Quando chegar em Zambia, eu fiz um gol e quem me deu o passe foi o Falcão. Fez um gol com o passe do Falcão. Zambia diminui. 2x1 e o Falcão não vai ficar livre, não. Ô, Falcão! Falcão! Rodrigo, Falcão recebeu entre as canetas do goleiro! Rodrigo completa e cai com gol e tudo! Gol! Um do Brasil! Rodrigo de novo! Na jogada no passe do Falcão, entre as pernas do goleirão, ó. O Rodrigo chegou. Tomei aquele chute. O Rodrigo foi com tudo pra dentro da rede. Pra dentro do gol. É o terceiro do Brasil. Três, Brasil! Um Zambia! Dimas! Leco no vazio pro Dimas na cara do gol! Gol! Do Brasil! Dimas! Bonito lance! Roladinha pra esquerda. Olha aí, ó. Pisada do Leco. Toque na frente. Tirou do goleiro. Perna esquerda na bola. Fundo do gol. 4, Brasil! Um Zambia! Mais uma vez o gol do Dimas. E agora a caneta tá na sua mão, Dimas. Tá aí o Dimas de novo. Ó, lá vem pro Diego. Atrasa tudo. Pro Caio começar jogando. Tabelinha com o Dimas. Na segunda trave, Diego! Gol! Um do Brasil! Diego! Segunda trave, sem ninguém. Foi só empurrar pra rede. O Brasil chega ao quinto gol. Diego, número 6. Por outro ângulo, o Dimas que fez o gol anterior, participando diretamente no quinto. Sul, 5 Brasil, 1 Zambia. Assina, Diego! Isso é um bordo. Assina que o gol é seu! Recolheu o Bruno Souza. Pinta na quadra ofensiva. Bruno pro Betão. Deixa eu passar. Rodrigo! Gol! Um do Brasil! Rodrigo de novo. O fixo artilheiro. Como faz gol, Rodrigo, hein? Bruno Souza recolhe e se manda. E o Rodrigo lá do outro lado, corta a luz do Betão. E o Rodrigo empurra pra rede. 6 para o Brasil. 1 Zambia. Assina, Rodrigo. Assina. Assina que o gol é seu! Assina. E o goleirão ficou só na torcida. Assina, Falcão. Assina que a obra de arte é sua. 7 para o Brasil. 1 Zambia. Vai pra bola o Xuxa. Pode pintar o oitavo gol do Brasil. Autorizado. Xuxa na segunda. Atrave o gol do Brasil. Diego! Gol da seleção brasileira. Diego marca o terceiro dele no jogo. E o oitavo do Brasil. Zambia vai poder voltar, né? Com o jogador que estava fora. Aliás, jogador que estava fora não volta. Mas volta a ter time completo a seleção de Zambia. E o Diego joga pra rede. Assina, Diego. Assina que o gol é seu. 8 a 1. Ali o Betão protegeu o Dimas. Passou pelo alto. Vem golaço! Dimas! Gol do Brasil! É o nono da seleção brasileira. Categoria do Dimas. Cavadinha, ó. Olha aí, ó. Canhatinha, cavadinha por cima do goleirão. O Brasil chega ao nono. 9 Brasil. 2 Zambia. Assina, Dimas! Assina que o gol é seu. Com a amarelinha. A camisa do Brasil. Gol importante pro Dimas. 9 a 2. Tenta arrancado, ó. Pelo meio. Toque maroto do Dimas. Betão fez o passe pro Rodrigo. Tocou de novo no Betão! Gol do Brasil! Betão, campeão do mundo em 2008. Tá de volta a seleção. Bola do Rodrigo pra ele. Foi só empurrar pra rede. O Brasil chega ao décimo gol. 10 Brasil. 2 para Zambia. Assina, Betão. Assina que o gol é seu. Ganhando o Caio. Já entregou pro Dimas. Passou o Caio. Dimas de frente pro gol. Dias! Gol do Brasil! Dimas! Décimo primeiro gol da seleção brasileira. 11 para o Brasil. 2 Zambia. Tá aí o Dimas, ó. Jocou pro Dimas e falou, faz meu garoto. E ele fez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.